Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje eu vim explicar para vocês por que fatorial de 0 é 1, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é fatorial? Gente, lembra que para a gente fazer fatorial aqui, a gente vai fazer a multiplicação do número dado, ver a multiplicação dele pelo antecessor, daí o antecessor do antecessor e assim vai até chegar a 1. Se o 1 é o último número, como que pode existir fatorial de 0? Não faz sentido, né? E por que fatorial de 0 não é 0, já só multiplicar ele e pronto? Por quê? Então, eu vou explicar isso para vocês. Então, tendo como exemplo aqui esse fatorial de 5, a gente percebe que a gente pode escrever ele de outra forma, como assim, 5 fatorial é igual a 6 fatorial dividido por 6. A gente vai chegar na mesma forma aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 6, aqui não é fatorial, aqui é só um número, tá? Corta, corta, a gente vai ter, ó, o mesmo fatorial. Então, a gente pode escrever fatorial de 5 dessa forma. A gente vai usar sempre dessa forma? Não, por que eu vou ficar fazendo divisão, colocando o número a mais? É um pouco de trabalho a mais, né? Então, a gente sempre usa dessa forma. Mas, a gente pode escrever dessa forma aqui também, que o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, vamos pensar assim. Ah, por que é o mesmo? Por que eu corto, corto aqui? Gente, 6 dividido por 6 dá 1. Então, isso aqui é como se fosse 1 multiplicado tudo isso, que vai dar tudo isso mesmo, tá? Então, vamos pensar aí no fatorial de 4. Eu posso escrever ele assim, ó, 4 fatorial dividido, desculpa, 5 fatorial dividido por 5. Ele vai ser a mesma coisa que eu fizer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 5, ó. Que vai dar, corta, que vai dar 1, 5 dividido por 5 é 1, vai sobrar 4, 3, 2, 1, que é o fatorial normal que a gente usa. De 3, a mesma coisa, ó, vai ficar 4 fatorial dividido por 4, que vai nos dar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 4. Corta, corta, que vai dar 1 aqui, 1 vezes 3, vezes 2, vezes 1, é a mesma coisa que 3, vezes 2, vezes 1. Que é a forma comum de fatorial que a gente usa aqui. Então, vamos direto. E o zero, como que fica? Então, a gente percebe aqui, ó, que o fatorial de n, a gente pode escrever ele como n vezes n menos 1 e até chegar a 1. Ou a gente pode escrever que o fatorial de n vai ser igual a n mais 1, né? O sucessor de fatorial dividido pelo sucessor só o número. Então, vai ser a mesma coisa. Então, vamos pensar aqui no zero, tá? Não consigo fazer o fatorial dele dessa forma aqui. Por quê? Porque ele já está abaixo do 1. Como que eu vou achar o antecessor dele até chegar a 1, se ele já é menor que 1? Então, vamos pensar aqui nessa outra forma. Então, onde a gente tem zero mais 1, ou seja, fatorial de 1 sobre 1. Fatorial de 1 é o próprio 1 dividido por 1. Quantos que dá 1 dividido por 1? 1. Então, é através dessa forma aqui que a gente descobre que fatorial de zero vai ser igual a 1. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, deixa pergunta aí. E até a próxima. Tchau!